Agora a gente vai cronografar aqui o pancado 38 grains na caçadora com cano da B12. 885, vamos lá. Vocês podem ver que nem barulho faz, porque é como pesado. Pode colocar lá. Ó, ele entra com perfeição, viu? Ó lá, ó. Vambora. Escantou e deu erro ali. Ó lá, ó.